Pensa em desistir Ouvi que não tinha mais jeito Pensei em parar Pensei em calar A minha voz Mas percebi que O Senhor me escolheu E não importa o que eu faça Não importa o que aconteça Ele me escolheu Não quero parar Agora não quero Pois Deus me escolheu Ele te escolheu Não desista fácil assim Não, não Pois o que o inimigo quer É ver você desistir Esquecer as promessas Que o Senhor te fez Mas Ele não vai conseguir Pois Deus garante a vitória Não desista, filho Não desista, filho Creia que hoje Hoje Ele restitui Os sonhos perdidos Deus vai restaurando Hoje aqui Não desista, filho Não desista, filho Creia que a promessa A promessa ainda está de pé Pois hoje Deus entra com a providência E nada pode parar Nada pode parar Quem tem promessa Quem tem promessa Pois Deus me escolheu, Ele te escolheu Não desista fácil assim, não, não Pois o que o inimigo quer é ver você desistir Esquecer as promessas que o Senhor te fez Mas Ele não vai conseguir Pois Deus garante a vitória Não desista, filho, não desista, filho Vem aqui e hoje Ele restitui Os sonhos mexidos, Deus vai restaurando hoje aqui Não desista, filho, não desista, filho Vem aqui e a promessa ainda está de pé Pois hoje Deus tem a boa providência Porque nada pode parar Nada pode parar Quem tem promessa Quem tem promessa Irmão, não desista Pois quem tem promessa Irmão, não desista Ah, 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 ah Senhor, eu vim pra conversar contigo Senhor, meu coração está aflito Senhor, preciso apenas de uma chance pra recomeçar Senhor, é o meu fiel amigo Senhor, meu socorro no perigo Vem hoje me ajudar Eu ponto as mãos me levantar Mudo o quadro dessa situação O inimigo faz de tudo pra me derrubar Armas ciladas, o caminho só pra me parar Preciso levantar Já fiz de tudo pra poder chamar sua atenção Eu te suplico, meu Jesus, não desampara não Ouve a minha oração Vem me abraçar Vem vova em teus braços, quero mergulhar Conheça a tua face, quero te tocar Sou apenas barro, pode me moldar Vem me abraçar Vem vova em teus braços, quero mergulhar Conheça a tua face, quero te tocar Sou apenas barro, pode me moldar Não aceito a derrota em minha vida Posso descançar Senhor Senhor, é o meu fiel amigo Senhor Meu socorro no perigo Vem hoje me ajudar Com as mãos me levantar Mudo o quadro dessa situação O inimigo O inimigo faz de tudo pra me derrubar Armas ciladas no caminho só pra me parar Preciso levantar Te abri de tudo pra poder chamar sua atenção Eu te suplico, meu Jesus, não desamparo não Vem vova em teus braços, quero mergulhar Conheça a tua face, quero te tocar Sou apenas barro, pode me moldar Vem me abraçar Vem vova em teus braços, quero mergulhar Conheça a tua face, quero te tocar Sou apenas barro, pode me moldar Não aceito a derrota em minha vida Posso descansar Posso descansar Posso descansar Posso descansar Posso descansar Posso descansar A meia-noite ouviu-se o grito E o noivo está vindo aí Será se você tem azeite pra subir? Será se você tem azeite em suas lamparinas? Não seja o caso como as loucas que deixaram acabar Prepare suas lamparinas, pois o noivo está vindo aí Não seja o caso que te falte o azeite pra subir Vigia, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o noivo há de ver Vigia, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o noivo há de ver Os sinais estão mostrando que Jesus está voltando Te prepare pra subir Te prepare Não seja como as loucas que deixaram o azeite acabar Te prepare Livre suas letras Te prepare Pegue o azeite Te prepare Enche as suas vacilhas Te prepare pra subir Pois Jesus Nas portas ele ia chamar O noivo Venha, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o noivo há de ver Venha, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o noivo há de ver Te prepare Te prepare Para subir Tendo as loucas acabadas, o seu azeite foram comprar E a meia-noite chegou E as que estavam preparadas Entraram para as boldais E fechou-se a porta E logo chegaram as loucas a clamar Senhor, abre-nos a porta Mas era tarde demais Vigia, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o noivo há de ver Vigia, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o noivo há de ver Os sinais estão mostrando que Jesus está voltando Te prepare Te prepare Para subir Te prepare Não seja como as loucas que deixaram o azeite acabar Te prepare Livre suas letras Te prepare Pegue o azeite Te prepare Enche as suas vazias Te prepare Para subir Pois Jesus está Mas Ele a chamar Noivo Vem aí Vem aí Te prepare Para subir Jesus está Jesus está Jesus está Ele vai Ele vai Se prepara o igreja e reflete Ei, quem foi que disse que não tem mais jeito, agora é o fim Se a última palavra vem de Deus e Ele diz que tem jeito sim Não serão palavras de derrotas que vão te parar Ei, quem te fez a promessa não é homem pra mentir Ele é fiel e o que prometeu, meu Deus, irá cumprir Vai soprar o teu nome na terra e vai te honrar Meu Deus é assim Pega quem não era e faz um vencedor Pega um José e faz governador E operando ele quem pode impedir Meu Deus é assim Pega um Davi e faz um campeão Se o gigante te afronta, ele joga no chão Tu és ungido e ninguém pode tocar em ti Estou protegido, está guardado pelas mãos de Deus Ninguém pode tocar em ti Não queira duvidar se Deus te prometeu A promessa vai cumprir Essa promessa vai cumprir Está protegido, está guardado pelas mãos de Deus Ninguém pode tocar em ti Ninguém pode tocar em ti Não queira duvidar se Deus te prometeu A promessa vai cumprir Ei, quem te fez a promessa? Essa promessa não é homem pra mentir Ele é fiel e o que prometeu Meu Deus irá cumprir Vai soprar o teu nome na terra e vai te honrar Meu Deus é assim Pega um Davi e faz um vencedor Pega um José e faz governador E operando ele quem pode impedir Meu Deus é assim Pega um Davi e faz um campeão Se o gigante te afronta, ele joga no chão Tu és ungido e ninguém pode tocar em ti Está protegido, está guardado pelas mãos de Deus Ninguém pode tocar em ti Não queira duvidar se Deus te prometeu A promessa vai cumprir Está protegido, está guardado pelas mãos de Deus Ninguém pode tocar em ti Não queira duvidar se Deus te prometeu A promessa vai cumprir Se ele prometeu Se ele prometeu A promessa vai cumprir Se ele prometeu Que eu esteem Adorar é o que eu quero Adorar está em mim Preciso te adorar Já no meu interior Não sei o mais que tudo Adorar é o que eu quero Te adorar é o que importa para mim Assim como Davi adorou a ti Eu quero te adorar E não da voz eu quero declarar Te adorar é o meu prazer Te adorar é o que eu quero Tu és digno de adoração E eu quero te adorar Quero te adorar O que importa é te adorar Adorar são novos céus As bênçãos vêm As vitórias vêm Enquanto eu adoro Eu quero te adorar Eu necessito te adorar A adoração abre a saudade As bênçãos vêm em forma de adoração Adorar, adorar Adorar é o que eu quero Sem roubar Adorar, adorar Adorar é o que eu quero Enquanto eu adoro Enquanto eu adoro Chegando aqui na extinta Adorar, adorar Adorar, adorar Adorar é o que eu quero Adorar, adorar Adorar, adorar Assim como o Davi adorou a ti Eu quero te adorar E não da voz eu quero Declarar Te adorar Te adorar é o meu prazer Te adorar é o que eu quero Tu és digno de adoração E eu quero te adorar Quero te adorar O que importa é te adorar Adorar são novos céus As bênçãos vêm As vitórias vêm Enquanto eu adoro Eu quero te adorar Eu necessito Te adorar Adoração Até te importar Se as bênçãos vêm Em forma de adoração Adorar, adorar 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 o que eu quero Sem roubar Adorar, adorar Adorar o que eu quero Adorar Enquanto eu adoro Adorar, adorar Adorar, adorar Adorar o que eu quero Adorar, adorar Adorar o que eu quero